Como vai você? Essa pode, tranquilamente. Eu preciso saber da sua vida Peça alguém pra me contar sobre o seu dia A noite seu e eu queria só saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão da minha paz já esquecida Não sei se gosto mais de mim Ou de você Vem, que eu sei que te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer Ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem, que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Como vai você? Tô melhor agora Também Clécia no saxofone solo Esse cara é sensacional Vem, que eu sei que te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz A mão lá no céu De um lado pro outro Todo mundo assim, ó Eu quero amanhecer ao seu redor Eu quero amanhecer ao seu redor Eu quero amanhecer ao seu redor Como vai você? Como vai você? Como vai você? Como vai você? Eu quero amanhecer ao seu redor